She's got me like nobody Um de vida aqui em cima de mim, esse aqui ó, um de vida Tá na merda Tá com zero de vida agora esse cara Seguindo Não, eu já miei ele, tá sem colete Olha, eu vou olhar, aí tá aqui tá Derrubei, derrubei Já tinha derrubado antes na verdade, isso que é foda velho Caralho Só finalizei Tem um fuzil de precisão aqui Tem um fuzil de precisão aqui Caralho Pode pegar dinheiro no chute Caralho, o Nannis é sem freio É o braço no bra caixa Bra caixa, bora no bra caixa O Nannis é sem freio, só vendo as portas PÁ, PÁ Tô muito longe, muito longe Bruno, Bruno, Bruno é o... Bruno amarelo Amarelo, Bruno Aqui não Aqui não, lá Lá longe Ele marcou o cara aqui ó, no verde Ele marcou o cara aqui ó, no verde Ah tá, amarelo Bruno, Bruno Bruno, Bruno, amarelo Bruno, Bruno, amarelo, amarelo, Bruno Olha, vamos pra caixa, vamos pra caixa, rapaziada Vou pegar o gosto logo Tem um vendedor ali Vou pegar a massacre, parceiro Vou pegar a massacre Tá bom, então vou pegar a massacre pra jogar de ouro Squad aqui, Russia não fica pegando o gostezinho não Ai caminhão, caminhão, caminhão Caminhão, caminhão Raga, raga Desceu em cima, desceu em cima do caminhão lá Toma muito dano Acho que caiu, velho Desceu, 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 calma que ele desceu Desceu Ele tá deitado, morreu Ele tá deitado, morreu Ele tá deitado, morreu Tá tirando aqui, é, Geth? Eu não É, eles vieram de cima, cara Tô olhando aqui em cima O um tinha ficado pra trás, foi o que eu derrubei, o cara esqueceu ele, tira em mim, tira em mim, não vi de onde foi, marca, 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 lá, eu vi lá, vi lá, vi lá, pulou, ih, ruxou, ruxou, o cara é insano, o cara é insano, o cara é insano mané, caralho, caralho, o cara é insano, ruxou, aí tá ali em cima mais ou menos, tá ali em cima mais ou menos, no azul, Inimigo! Pô, é estranho ter mais aquele cobertor sozinho, com um... Rapaziada, vamos encerrar o mercado agora, com um cavalo manco, vou largar aqui, Quinhentos, cara, só tem quinhentos, que porra é essa, velho, nunca tem dinheiro, caixa, caixa, caixa de munição, Eu tô, eu tô bem aqui de, de, Light Machine, é o, x, x, usa o, isso, Caixa de armamento aliada chegando! Espera, não vai, vai, não vai em cima quando ela cair não, pra eu cair em toda torta! Porra, caiu o grudadinho! Porra, caiu o grudadinho! Agora que eu peguei totalmente carregado, não falou, ela tá com munição! Porra, pegar totalmente, pegar totalmente carregado, agora no começo do jogo, velho! Cheio de lootzinho! Cheio de lootzinho! Cheio de lootzinho! Cheio de loot pra lootar! Bora, embora que eu tô... Hum, eu tô afiado, hein! É a primeira cara que eu encontro, eu morro! Gira o caixa que importa! Qual a loja? Qual a loja? Essa aqui, essa aqui, ó! Tem essa aqui e tem essa aqui, ó! Tem que escolher qual! Acho que vai mais fora! É, eu também acho! Essa aqui, ó! Acho que foi essa aí mesmo que vocês estão indo! Não, não, não! Não te deu! Não te deu! Não te deu! Não te deu! Na última conferida, se não é essa aqui mesmo! Definitivamente não é essa aqui! Se precisar de algo, tem um vendedor ali! Se precisar de algo, tem um vendedor ali! Segui! Caixa de armamento aliada chegando! Tiro outra! Aqui tem um pacote de ajuda! Ó, tem duas caixas aqui! Tiro pra esquerda! Bora lá! Um tiro no... Caixa chegando! Nova zona segura localizada! Não, na caixa! Uai, tô com medo! Tô com medo! Me cobre aí! Me cobre aí! Tá bem que eu tô pegando a caixa aqui! Caralho! Me cobre aí! Me cobre aí! Rápido! Vai! Aqui! No meio da rua ali! No azul! Eu roubei! Ai, tô me voando a caixa! Tá na caixa! Tá na caixa, segura! Pô, tu falou que você me feriu, mano! Eu fui pegar o outro, pô! 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 Mas eu vou pegar o outro, pô! 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 O cara comigo! Rápido! Aqui eu matei um aqui! Tem outro lá que me matou... Ô� Guedes... Quando! Quando falou! Aqui, comigo aqui, o outro cara! Eu fui lá pegar o outro cara! A! Eu já tava atrás do outro cara já! O seu aliado foi destroçado para montar mais de nós. Eu não sei, cara. Caramba, morreu todo mundo mesmo. Tem dinheiro para comprar não? Estou com R$2.600. Estão com contas aí, cada um. Vê se tem dinheiro no loot ali, Silveira. Tem mágica no loot aí, Silveira. Aí, pegou dinheiro. Ele tomou tiro. Abre a boca, porra. Estou querendo ver, porra. Ali, ali, ó. A cada ao vivo. Boa, matou. Sai direto. Me compra aí, manhã. Pegou o loot daquele cara ali. Estou com R$3.800. Qual munição, Silveira? O cara tinha nada. Cadê? Marca aí, Alain. Ih, voltou, voltou. Chegaram. É de pau. Não vi, mano. É ele? Derrubou. Derrubou. Tem outro, tem outro. Peguei, eu peguei já. Peguei. Caiu, acho. Caiu, não. Tá aqui, pariu. Acabou, acabou. Acabou. Tem mais um. Por favor. Por favor. Por favor. Marca a loja. Puro do Zeck. Puro do Zeck. Puro do Zeck. Tem mil milhões. Já caiu na caixa aqui, ó. Aqui tem um pacote de ajuda. Tá. Caralho, velho. Eu tava numa coluna fininha ali. Eu falei, fodeu. Vai dar merda. Cara, eu vou comprar o Nunes. Não, não tem mais não. Calma aí. Quatro mil aqui. Vou dropar o dinheiro aqui, ó. Posso descampar a colete aqui. Tem um dinheirinho aqui. Tá lá no contrato lá. Vou colocar em caixa. Vou pegar a missão. Vou pegar o dinheiro. Vou pegar a colete. Não, colete aí no chão. Cai no último dos caras. Tá cheio de colete aí. Tá cheio de colete aí. Tá cheio de colete no chão. Tá cheio de colete no chão. Contrato atualizado. Tá cheio de colete. Não. Blindade. Blindagem localizada Blindagem localizada É o caixa lá Caixa chegando, nova zona segura Localizada Objetivo é organizado, Farta é a próxima localização Cadê o dinheiro? Ah, não tem um desprete não, é verdade Vamos completar o contrato Estou vendo o dispositivo Contrato concluído Caixas de suprimento encontradas Pô, dá pra comprar um vantzão, hein Dois vantz Dois vantz Pegamos caçada, excelente Atentão Cadê a loja aqui? Vamos passar e comprar um... Ih, tá vindo pra cá Tem um vendedor aí Eu vou subir aqui no negócio Caralho, eu tô com dois MPs aqui, meu Deus do céu Caio Embora Dropa Dropa o dinheiro aí pra eu comprar Ah, estão de carro, alguma coisa Pro avante aqui Dropei aqui Todo mundo com colete aí, eu tenho dinheiro pra ocupar colete Eu tô com cinco Eu tô ganho A gente tá no meio do aberto aqui Vamos comprar? Tem dinheiro? Porra, daqui pode vir gente de qualquer direção Estamos na área de segurança A batalha está chegando Ó, vamos ficar safe, cara Vamos pegar pra dentro de Quarry aqui ó, aqui em cima O verde É, é bom te dar a limpada nessa área aqui ó Visual, limpada visual Pode ser, vamo lá Essa área aqui sim Ali, eu tô indo Toma a costa Essas casas Essas casas direita ali, deve ter gente vendo Não, não Aqui em Quarry é tranquilo arrumar dinheiro Não, mas sempre é difícil arrumar dinheiro Mas o Mas a gente tá Nunes, vem pra cá sozinho Não tem como pegar que tá rolando a caçada Só cola pra gente, tá muito longe, cara Que facilita o dinheiro nas outras Não, vem pra cá onde a gente tá Não, eu só marquei pra saber onde possivelmente pode tá vindo cá Não, vem pra ali ó Tô vindo dali ó Tira aqui do verde Tira aqui do verde Tira aqui do verde Tira aqui do verde Se vê aí, esse que você... Ai, fechar a safe eu vou lançar o vante Achei, aqui ó Tome no 1 Vamo pegar acima de Kerry então Vamo pegar acima de Kerry então Achei pegar e vomando Inimigo marcado Ali, tô indo Porra, não dá pra saber se tá dando hit Só barulhinho mesmo Correu Correu ali ó, pra direita Entrou Entrou ali ó Tô naquela parte aí Fante inimigo acima Se fodeu Tome no espectro Vamo pegar negativo aqui na subida Já caiu duas caixas Aí, eu recolhei um pouco aqui pra dar uma olhada na retaguarda aqui Aí, eu recolhei um pouco aqui pra dar uma olhada na retaguarda aqui Assim não tá vendo Fechamento da safe Tem cais chegando, zona segura realocada Hesaro 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 gente aqui, nossa loja aqui ó Se precisar de algo, tem um vendedor ali Sexta pra gente. Exatamente de onde a gente veio, tem gente vindo também. Tá, tá trocando tiro lá, de lá. Fecha, não mele do sniper não. Vamos ligar pra nossa posição, cara. Seguindo. Vant inimigo acima. Temos vant não? Eu tenho, eu tenho vant. Vamos colar com o Bruno lá. Me der a volta boa aqui. Vou seguir pra esse negativo aqui. Seguindo por aqui. Essa aí vai fechar um pouco mais pra dentro, hein. Seguindo. Seguindo. Vant inimigo acima. Ó, tem um esquadinho, vocês tão vendo esse esquadinho inteiro passando aqui, né. Na compra? Calma, calma. Ressoa, ressoa agora. Tá voltando. Certo, sem problema. Esse PKD não pode cair não, velho. Ih, é safe, ó. É safe indo. Ficou grudando a gente. Solta o vant. Tô aproximando aqui, rapaz. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Indo por aqui. Seguindo. É o PKD que tá vindo. Bruno, vai pro Silveira. Eu vou com o Bruno aqui. Vamos dividir. Porra, mano. O Silveira tá sozinho, velho. É o PKD pra reabastecer. Tá indo. Subendo um. Marquei. Subiu. Silveira cuidado que tá sozinho. Tá sozinho aí. Tá, o PKD tá lá em cima. Olha lá o banco. Eu entendi. Eu entendi. Pulou. Alvo ali. Baixa de armamento aliada chegando. Vem que inimiga tá te passando, fica alerta! Tá vermelho, tá vermelho! Calma aí! Caralho, fudeu! Agora eu... Caralho se vira! Relaxa, relaxa! Tinha cara vindo de trás, né? 24 inimigos ativos, mata todos eles! Cara, a gente tá sendo caçado, você não pode dar... Sou eu cara, certeza que sou eu! Certeza que sou eu que estou sendo caçado! Eu tô sozinho! Aí cês tão perto da loja aí? Não! Calha, tô atravessando tudo aqui pra juntar com vocês! Morreu, morreu! Tô perto desses caras aqui embaixo, né? Marca eles aí! Atenção! Deroubei! Morreu! Subiu na ladeira! Você correu! Já vi um aqui, ó! Entrou aqui, ó! Tá indo! Calma aí, calma aí que pra cá tem, ó! Pra cá tem, pro verde tem! Ali! Tô indo! Calma aí, agora só o necessário, hein rapaz! Só de inimigo acima! Bruno, tá tossindo aí! Tá mal posicionado! Já me botei na minha frente aqui! No amarelo! No amarelo! No amarelo tem! Derrubou? Tá caído direto! Tô sem um plate aqui! Sim! Não! 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 Mas é bom fazer no seu horário! Se você tiver... Um plate! Um plate! Um plate! Preciso só! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho aqui! E! Civeira! 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 Tá relaxa! Tô full agora! Tem alguém em cima ainda não, né? Vote inimigo acima! Tá! Fica aí em cima! Fica aí em cima! Vamos avançando devagarinho aqui! Cuidado com gás! Cuidado com gás! Hotbit aí se alguém tiver! Vamos pra zona segura! Ninguém no hotbit! Eu acho que foi uma costa do verde! Bora! Tem no verde! Tem no verde! Tem no verde! Falei! Verde em cima? É! Tá! Vou pular aqui no... Eu tô tendo que subir aqui! Tá precisando agora salvar velho! Tá precisando agora salvar velho! Pulou! Pulou os dois! Tire aqui! Marcado! Tem costas também bro! Se matar ele vira! 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 Em cima de mim! Em cima de mim Guedes! Em cima de mim Guedes! Eu tô conseguindo levantar não! Vai! Calma! 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 Cara, esse cara, vocês tem que ver. Alguém tá me pelando. Eu fiquei tão emocionado. Vocês ouviram o que eu falei? Peguei o cara. Eu tava tão emocionado que eu errei tudo. A movimentação foi perfeita, cara. Eu vim pela esquerda ali, falei, ele tava do outro lado do negativo. Peguei ele de lado, velho. Eu rabisquei ele, assim. Não, e é... Aquilo ali é aqui o que eu cairo, cara. Tem que me dar o crédito que eu salvei vocês dois, cara. Eu matei os dois. Moleque, o boss é a sugeste do meu lado, do rilar, velho. Eu não dava o boss aqui no rilar. Não, eu vi tudo deitado do meu lado. Caralho, será que é porque é o extremo mesmo e o bagulho não tá aparecendo?